E eu, durante muito tempo, eu não entendi nada desse negócio de equipamento, então, o que é avaliar? Será que a gente, às vezes eu fico vendo, assim, algumas pessoas, ah, compra tal equipamento, tal bomba lá, que é muito boa. Eu fico me perguntando, com base em que a pessoa está falando que aquela bomba é muito boa? Então, assim, o que eu vejo, tá? Na nossa formação, desde o nosso entendimento, desde a nossa formação e tudo mais, é pouco dado a abordagem no que a gente tem que levar em consideração dos equipamentos que a gente precisa fazer a amostragem, né? Então, assim, é muito louco, né? Porque a gente, às vezes, sai para o mercado de trabalho sem entender o básico de qual seriam aqueles equipamentos que a gente precisa, né? De comprar para usar no nosso dia a dia, o que eles têm que ter, o que a gente tem que levar em conta. Isso é uma coisa muito doida, né? Vocês já pararam para pensar. Então, assim, não sei se vocês sentem essa dificuldade aí, né? Eu senti durante muito tempo, né? Até que eu comecei a entender quais são os parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Não é à toa que existem livros da AIA, existe uma norma da ISO que estabelece os parâmetros mínimos que uma bomba de amostragem para higiene ocupacional deve ter. São várias questões, assim, que a gente sequer sabe, né? Desde o início. Então, nós vamos cobrir esses temas aqui e eu vou levar um pouquinho desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo para vocês, para ajudar vocês nesse caminho, para vocês não ficarem tão perdidos igual eu já fiquei. Eu não quero que vocês fiquem isso. E aqui eu não vou abordar marcas, aqui eu não vou... Não adianta vocês falarem assim, ah, Leandro, qual que é... Você indica comprar equipamento de tal marca, marca de tal, marca de tal, marca de tal? Eu não vou abordar marcas, até porque a gente não pode também falar mal das marcas, né? Eu faço vídeos e aulas aqui que são assistidos por milhares de pessoas, né? Então, isso pode me dar processos, mas existem embasamentos técnicos, eu vou falar aqui que vocês têm que cobrar dos fabricantes, revendedores, os documentos, no final das contas, que vocês precisam para realmente comprarem aquilo que vocês precisam e obterem o que realmente é necessário em equipamentos, tá? Vamos começar, então, desde o princípio, né? Eu gosto sempre de provocar vocês, eu estou vendo que tem muita gente novata aqui, que está chegando pela primeira vez, Então, eu quero provocar vocês, vocês sabem que eu venho falando isso, quem é meu aluno no método da Galofácio Agentes Químicos? Eu sempre falo isso é, quando é que você precisa, primeira coisa, fazer a amostragem? Por que eu quero falar isso? Porque existe uma necessidade de várias pessoas que estão entrando nesse mercado e falarem assim, ah, eu tenho que comprar meus equipamentos, eu tenho que comprar meus equipamentos para fazer amostragem, etc. Nossa, é caro demais? Sim, são caros os equipamentos, sim, são caros, você vai ter que gastar uma grana, uma grana violenta, não é barato não, é muito dinheiro, mas eu começo a te questionar, você precisa desses equipamentos para fazer higiene ocupacional? Quem está aqui e acha assim, cara, eu vou começar na área de higiene ocupacional, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que comprar equipamento, eu não tenho escapatório, eu tenho que comprar os equipamentos de medição e por aí vai. A grande parte do mercado chega comigo dessa forma, mas o que eu quero te apresentar é que existem várias áreas de higiene ocupacional que você consegue atuar sem ter qualquer equipamento. Está explodindo a cabeça? Como assim, eu vou abrir uma consultoria, vou ter uma empresa de consultoria de saúde, de segurança de trabalho, estou vendo aí o seu cenário aí, está cheio de equipamento aí embaixo? É, porque eu coloco isso aqui, porque é assim que as pessoas se identificam, né? Vem lá, equipamento de medição, estou vendo um monte de bomba, calibrador aí e tal, tem bomba aqui, tem bomba aqui, um monte de bomba aqui, calibrador e tal. Por que você está falando isso, então? Que se eu for ter uma empresa de segurança de trabalho, não preciso, não preciso? Não, não preciso. E se eu venho falando, quem está chegando agora tem que ter isso bem em mente. Por quê? Quando a gente fala de higiene ocupacional, a gente não está falando de fazer medição. Esse é o principal erro que existe na área. Associar higiene ocupacional a realizar medições. Não, não é, nunca foi e não será. Higiene ocupacional trata-se da gestão de riscos físicos, químicos e biológicos. Gestão. Gestão. Presta atenção nisso. E para você fazer gerenciamento e fazer higiene ocupacional, você faz isso por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. São quatro etapas. Então você pode atuar com higiene ocupacional fazendo antecipação. Você pode atuar com higiene ocupacional fazendo reconhecimento, que é o que está na moda, no PGR, inventários, inventários, inventários. Então você tem que fazer inventário. Depois você tem que fazer medição. Ah, preciso medir. Sim, em várias situações, sim, você precisará medir. Mas você não precisa sair bom, doido. Aí só para fazendo, comprando equipamentos, tendo aquele tanto de equipamento. Porque às vezes você pode ter serviços em que você vai atuar como gestão e não coleta de equipamentos. E equipamento parado é perda de dinheiro. Equipamento parado é perda de dinheiro. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Porque às vezes você vai ter um tanto de equipamento lá que vai estar parado. E aí você não vai conseguir tirar o maior benefício deles. E muita gente sequer na hora de fazer orçamentos, na hora de vender os seus trabalhos, colocam o custo desse equipamento na precificação. Você tem que ter isso em mente na hora de ter esses trabalhos. Então, a higiene ocupacional vai muito além. Eu tenho, assim, dezenas, dezenas de alunos do Método H. H.O. Fácil Max aí está sempre com a gente. Mais um H.O. Fácil raiz aí, né? Dezenas de alunos que me falam isso. Leandro, quando você aplica o método e a gente vai andando dentro das fases, dentro do método H.O. Fácil, vai ficando muito claro que a higiene ocupacional não é fazer medições. E sim, a gente aplicar gestão. Então, eu comecei a vender serviços de antecipação, reconhecimento de risco, coisas que eu não fazia, que eu focava apenas nas medições. E, na verdade, eu comecei a enxergar que várias das situações que estavam presentes nesse ambiente de trabalho sequer necessitavam de uma avaliação, de uma medição. Porque, por meio da caracterização básica, por meio do reconhecimento de riscos, você já identifica. Você já identifica que as situações são riscos desprezíveis, riscos desprezíveis. Ou você já identifica que são situações inaceitáveis, que você já tem que entrar com a situação para a correção daquele problema. E são diversas situações assim, que você pode pensar, mas, no primeiro momento, isso pode estar meio louco na sua cabeça, assim, tá, mas, Leandro, como que, sem medir, eu vou conseguir chegar a essa conclusão de que o risco é desprezível, que eu não preciso medir, ou que o risco está acima? Olha, isso é treino. Você precisa aprender esses conhecimentos. Isso nunca foi te ensinado, muito provavelmente. Não sei aqui, quem está aqui, comenta aí no chat. Durante a sua formação ou durante o tempo que você estava no mercado de trabalho, você tinha aprendido alguma ferramenta, algum método que ia te dar algum direcionamento de o que avaliar, por que avaliar, como avaliar? Provavelmente, não. A grande maioria das pessoas vem e fala que não, nunca aprenderam isso. Inclusive, o que aprenderam durante as suas formações, que higiene ocupacional era um monte de normas, aprenderam a ler as normas, e quando tinha limite de disposição ocupacional, tinha que fazer medição. Aí, ó, o pessoal está falando, nunca, nunca, nunca. Pois é. Então, você precisa aprender a fazer isso. Dentro do método da Galface, a gente tem um módulo, que é a faixa marrom, um módulo inteiro. A faixa marrom do método da Galface, ele é estruturado em diferentes faixas, a faixa azul, faixa amarela, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. A faixa marrom é dedicada a reconhecimento de riscos. para você ter essa noção. Então, são ali praticamente 30 horas de aula só para ensinar isso. Então, nessa aula aqui, eu não consigo abordar isso. Então, eu só queria trazer essa reflexão para vocês, porque a Leandro vai falar de equipamento, de que equipamento você tem que utilizar, comprar, etc., mas você tem que parar para pensar, poxa, será que eu preciso de equipamento? Será que eu preciso empatar tanto dinheiro?